Alô? Alô! Oi, isso é filho de... Alô! John Wick? Preciso falar com você urgente! Eu tô falando com o John... É questão de sim ou sim! Por que você me ligou? Eu tô na mira de alguém? É problema? Quem me passou o seu contato pra você? A posse foi minha avó, dona Cresc. Ela passou o meu contato pras velhas, tudo vende em crochê pra mim. Eu tô na mira de alguém? Não, pera aí, eu tô na minha roça quietinho, você vai e me liga. Se prepare, rapaz. Por que você parou de falar? Fala alguma coisa! Equipe-se da melhor forma que puder. E diga a eles, diga a todos eles da roça. Quem quer que venha, quem quer que seja. Não, carma isso! Eu tô em risco. Tá acontecendo alguma coisa? Vocês não confundiram eu com o Taicinho, não? Não, porque os meninos aqui, eles é meio doidinhos, é tudo gente boa. Não, só pra precaução, eu vou fechar os trens tudo aqui. Uai! O quê? O que é, senhor? Esquece! Não perca tempo! Comunique todo mundo! Esta é uma informação exclusiva e quentíssima! John Wick 4 está disponível no Prime Video! Ah, bom, é só ter avisado antes. Você deixou doidinho, né? Os gringos é tudo confuso. Oh, missão dada e missão cumprida, tá bom? Não, mas pera aí, você tá falando português? E outro, o que você tá fazendo no Brasil? Aposto que você veio curtir as praias daqui, né? Aí do lado de vocês não tem trem e alto que aqui não. Mas você não está me compreendendo? Oh, my God, baby! É que estou usando uma nova tecnologia de inteligência artificial que dubla minha voz em tempo real. Mas no Prime Video, você pode escolher vários idiomas e assistir o melhor catálogo de filmes e séries de ação na linguagem que preferir. Yeah, baby! Thank you! E aí, moça, é bem trapalhado também, né? E esse povo, não cansa de correr atrás de você, não? Eu nunca vi rapaz com tanto folha igual eu sei. Inclusive, eu acho que você devia ser a treta. Ó, Paris 2024, as Olimpíadas, tá aí. Força, você se inscrevia. Não tenha mais tempo. Corre para o Prime Video para acompanhar o desfecho da saga de John Wick. E aproveite que para novos assinantes tem 30 dias grátis. Essa mensagem não irá se auto-destruir. Esse não é o último aviso. Você não precisará decidir entre a pílula vermelha ou o azul. Mas não perca tempo. E aproveite o mais rápido possível. Não decida, seu vórter, que vão prosear mais. Yeah! Eu estou falando que esses gringos é doido. Ó, e aproveitando que o John falou, ainda tem Matrix no Prime Video, tá bom? Não perde. Vai assistir John Wick capítulo 4 no Prime Video. E outra, se você for, primeira vez que você está vendo, assinante novo, ganha 30 dias grátis, tá bom? Agora vocês não reparam não. Eu vou beber um cafezinho ali.